Se é sexta-feira, foi um traje que hoje tem problema roubar a cena De costume com a F-800 no giro louco Ela se atira na minha, pra quem já passou sufoco Olha só como que tá, a Maroc tá lotada de mulheres É povinho, fala mal, mas ainda tá a pé Nunca desmereci, mas já fui desmerecido Hoje pousado na nossa, porque nós tá tipo gringo, mas nem cola Porque daqui é só os mesmas fita, nós enrola De marola da nada, tira uma brisa, nós que solta Comi a pena, sem compromisso, conta notas Mudanças tipo d'água pro vinho, mas nem cola Porque aqui é só os mesmas fita, nós enrola De marola da nada, tira uma brisa, nós que solta Comi a pena, sem compromisso, conta notas Mudanças tipo d'água pro vinho Se é sexta-feira, foi um traje que hoje tem problema roubar a cena Digo sumir com a F-800, no giro louco Ela se atira na minha, pra quem já passou sufoco Olha só como que tá, a Maroc tá lotada de mulheres É povinho, fala mal, mas ainda tá a pé Nunca desmereci, mas já fui desmerecido Hoje pousado na nossa, porque nós tá tipo gringo, mas nem cola Porque aqui é só os mesmas fita, nós enrola De marola da nada, tira uma brisa, nós que solta Comi a pena, sem compromisso, conta notas Mudanças tipo d'água pro vinho, mas nem cola Porque aqui é só os mesmas fita, nós enrola De marola da nada, tira uma brisa, nós que solta Comi a pena, sem compromisso, conta notas Mudanças tipo d'água pro vinho